Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Cron Trigger, um dos últimos finais, né? É, aqui já estamos arrumando para fazer. Vou começar que ficou muito ruim, isso está muito confuso. Um, dois, três e... Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Cron Trigger. Bem, o que você esperaria que eu fizesse? Viesse aqui já direto para o... Qual não é a parada? Vótice dimensional para poder liberar o último final? Não, eu tenho que prosseguir um bocadinho com a história pelo menos. Ou seja, eu tenho que reviver o Crono. Porque, tipo, cada um desses Vortex, eles estão relacionados a uma pessoa. Tipo, do grupo principal ao menos. Infelizmente, né? Tinha que ser de todos. Mas, vida que segue. É, então, tipo, eu vou precisar reviver o Crono. Então, com certeza eu vou precisar desses Silver Points, né? É, então vou matar o gato aqui, o que é? Mais três, quatro vezes? Bem, pronto. Essa é a quarta vez matando ele. E, com certeza ele vai... É, cadê? E dá logo o Gater, cara. Pronto, eu já devo ter o suficiente para poder pedir o boneco do Crono lá na... É, como não, é para, na barraca da, sei lá, barraca da doideira. Enfim, só que eu ainda não sei disso. Então, o que eu tenho que fazer agora é ir pro futuro. Não, eu tenho que ir pro fim dos tempos. Tô doido. E, tipo, eu nem falei com o velho ainda e não me deu o ovo lá, o Crono Trigger. Eu tenho que falar com ele. Aí eu venho pra longe. Sempre que eu venho pra longe, ele me chama. Leve isso. Agora, finalmente, conseguimos o primeiro artefato necessário para conseguir reviver o Crono. O segundo, o segundo passo, né, é a gente ir pro futuro. Agora, agora sim, é pra ir pro futuro. Que aí, lá no futuro, eu vou trocar a ideia com o Baltazar, o Borô, o cara que fez essa hipótese, né? Tipo, não com asas. Mas o Pencinto da Nave, isso foi criação dele. Só que eu acho o Epoch um nome muito melhor do que... Qual o nome dele, velho? Era... Wings of Time. Wings of Time parece nome de banda de hard rock. Década de 70. O Pico da Morte abriga um poder capaz de restaurar o morto à vida. Mas o poder de reverter a morte não é facilmente invocado. A necessidade tem que ser grande e a existência da pessoa de extrema importância. E além disso, precisará de uma conta. Um boneco idêntico à pessoa em todos os detalhes. Então, só então, poderá condensender a eclosão do ovo. Um boneco clone, isso funcionaria legal. O mágico Morstein Becker poderia ativar um em um piscar de olhos. Se pelo menos ele estivesse aqui, você nunca ouviu falar dele? Bem, ele ama festivais. Encontre uma feira lá e lá é quase certo que encontre Becker. Tá, então a gente tem que ir em direção à única feira de todas as que a gente conhece. Então, pode ter uma força e a gente conhece. Ok, então eu sigo aqui para a área de cima, e chegamos novamente na Praça Lene, na Feira Milenial, Milenial, sei lá, ah, pera, aqui do lado eu tenho quantos, 60, quanto será que precisa, não sei quanto precisa, mas eu acho que é 50, ah, 40 pontos, aceitar o desafio, qual que é a risada, não sei qual que é a risada, ah, meu Deus, tá, eu tenho 60 mil, eu acho que quando eu fiz isso na história original, eu acertei todas as vezes, não, a primeira vez eu tinha errado, aí eu estava sem dinheiro, e ele chegou e falou, é, a gente vai fazer de novo para conseguir, eu acertei, tipo, todas as vezes, pô, eu super esqueci que a gente tem que passar pelo momento mais desconfortável do jogo, que é ir para a casa do Crono, conseguir a boneca, é, né, é, né, moleque mortão para a idade, é, isto é, porque, tipo, ela acharia normal mesmo se você chegasse com um trio que ela nunca viu na vida, por exemplo, se eu chegasse com Robo, Ayla e Janus, ela ainda assim, tipo, me considerar muito amigo, sendo que, pô, como ele literalmente desapareceu, né, bom, como ele desapareceu, falando desde antes dele realmente morrer, é, eu estou falando que, pô, o cara chegou, foi para a guilhotina, é, viajou no tempo para caramba, eu não voltei para casa em nenhum momento, porém, tem uma coisa legal, cada pessoa que você chama para a sua casa para trocar ideia com sua mãe, ela faz um comentáriozinho diferente, mas ela é uma mãe fofa, então, podiam ser comentários muito piores, e aí, eu já estou com o negócio, já estou com a boneca, tudo certo, ai, 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 é, aí ele vai começar a lançar esses bagulhos gigantescos para ajudar a gente no nosso percurso pela, é, o pico da morte, tá, eu já falei com ele, né, eu vou desligar ele, tadinho, que agora vai merecer dormir, descansar, ficar na moral, na dele, e, bem, agora já sabemos, né, que temos que pegar o percurso em direção ao pico da morte, eu vou botar a epó aqui, ali pertinho, aí, esse aqui é trampolão, eu tenho que tentar ficar atrás da, ah, eu perdi o botão errado, aí eu fico aqui, ó, atrás dela, é só você parar de correr, que, aí, você fica andando, você não escorrega, e você fica de boa atrás da arvorezinha, lembrando também que assim você consegue andar para o lado, né, você faz um walk lateral muito doido, assim, boa parte dos, é, dos itens que eu vou encontrar por aqui eu não vou dar muita bola, mas tem algumas coisas que são boas por aqui, na real, acho que tem muito equipamento que estão nos meus personagens que eu consegui aqui, só que é aquilo, né, também, é, teria mais ainda se não fosse em relação, ah, não, tem que ir pelo outro lado, é, se não fosse a, se fosse a versão original de Super Nintendo, né, que aí como tem essa versão de Nintendo DS, tem muito item que foi adicionado, quando você vai, sei lá, no Lost Sanctum, tem o, na pré-história, e também na, na pré-história, e na Idade Média, isso, aí, galerinha upando, coisa mais linda, opa, a primeira versão do Lavros que temos que enfrentar, cara, eu vou de quebra, pô, você não tem quase golpe nenhum pra usar, né, tem Fire, mas, no chute já resolve, né, aí, o tiro da, da Luca é uma aposta, né, tem chance, dela ser algo muito boa, bom, algo muito bom, mas também tem chance de ser, tipo, um golpe muito cagado, e aí, aqui, infelizmente, isso aqui não é um Power Tab, não é nada, mas agora eu posso seguir pela, pra parte, pra parte, pra parte, que é o principal, e seguir o nosso room, em direção, ao, aquela árvore, né, que, não é árvore, eu acho que o principal foco daí da parada, é mais a lua, sei lá, mas, enfim, em algum momento eu tô chegando lá, na real, aqui tem um save point, vou usar um abrigo só pra ficar de boa, perceber agora que o pessoal tá meio da merda, né, e bem, ficar me curando, não é bem uma coisa que eu tava fazendo muito antes, Opa, mais uma versão aí, do nosso queridão, Moleque, esse golpe é muito bom aí, dá muito tempo. Aí, 1500! Isso foi bem mais do que o crítico até mesmo da Ayla ou do Chrono também, são dois personagens E aí, esse aqui eu preciso... Ah, dei mole! Ah, achei que ia conseguir passar sem batalhar mas... Não é como se também a batalha daqui fosse muito difícil. O console usar esse Fire 2 logo no início da batalha já resolve tudo. Mas tem que correr porque os bichos daqui, eles continuam a cair. Aí peguei o sabre... Não que fosse algum item que eu não já tivesse pego e não apenas isso. É um item pro Chrono, nem tem como equipar agora. E mesmo assim eu já tenho um item bem melhor pro Chrono equipado mesmo. Aí, agora tem a terceira versão do Lavos pra gente enfrentar. Versão não, né? Terceiro Lavos Mini. Lavos Kids. Ah, e também lembrando que essas versões do Lavos é bom você enfrentar ele com personagens que... Ainda faltam técnicas a ser aprendidas. Eu não tenho nenhum no momento, né? Todo mundo já tá com todas as técnicas. Mas... Tenta priorizar fazer ele com personagens que não precisam das habilidades pra se aprender, né? Então... Que ele dá tipo, acho que 50 ou 100 de TP cada um deles. São 3, 300. 300, pô! É bastante TP. Agora vamos... Nosso... Pô, nesse penhasco muito louco. Que a gente vai conseguir reviver o nosso... Maravilhoso Chrono. Ah, tinha esquecido disso. Que eu tava pensando em usar um trio assim, muito despreendido aí. Pra ver o que acontecia. Tipo... A Luca, porra, é amiga de infância dele. Melhor amiga dele. Então... Claro que é ela que vai estar abraçando. Mas sei lá... Entre o Glenn, a Ayla e o Janus. Tipo... Quem faria o que, sabe? O pessoal ia estar tipo... Todo mundo parado ali à meia distância. Tipo... Eu sei. Você acordou, cara. É... Não deu certo. É... 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 Pô... Deixa eu te falar. Ela deve ter tido mais dificuldade pra fazer essa cena, cara. Tipo... Em relação a programação, porra. Não entendo muito da mecânica, mas... Pô... Pra tecnologia da época... Pô... Aí, a gente bota o boneco no lugar do corpo semi-orto do nosso protagonista. E trazemos ele de volta. Eu só nunca entendi como tipo... Porque essa música não troca, sabe? Tipo... Eu acho que assim que a gente conseguisse... Se ele mostrasse alguma parada... Tinha que trocar, né? Essa música é bem macabra, sinceramente. Ela condiz com o labos aparecendo... Mas não condiz com o Rei de ver o seu amigo, sabe? Ah lá. Ele tá vivão. O moleque tá bem. Seu ovão! Seu ovão! Agora sim! Tudo dando certo! E... A melhor coisa é que eu não vou precisar andar pra fora daqui! Tipo... Também não vou... Sei lá... Pular o... Precipisco! Precipício! Precipisco! Precipisco! Parece o nome aí de... Sabor de sorvete! Pronto! Agora... Podemos ter o... 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 Nosso grupo! Tô comigo vou botar ali no grupo, né? Vamos falar com o velho só pra tipo... E falar... Parabéns galera! Se reviveram mesmo! Tá! Ele fala dos objetivos que a gente pode ter, né? Antes de... É... Ir pro nosso encontro final com o Lavas, porém... A gente tá num momento que... Cagamos! Pra tudo isso! Agora... A gente tem que ir... Primeiro... Primeiro... Se eu não me engano... É no presente! E agora... Que vamos começar a verdadeira caminhada... Para o décimo terceiro final! Que ele... Ele requer um trabalho um pouco extra, né? Ou seja... Eu tenho que estar com o Crono revivido... E eu tenho que ir... Tem três Vortex desse... E... Ao longo do mundo! E tipo... Em cada... Cada mundo é diferente! Eu acho que tem um na... Dark Ages e outro na... Na pré-história! Sei lá! No futuro! Algum lugar! Enfim! Eu preciso fazer eles e cada um... Tem uma parte onde você precisa usar determinado personagem! Em uma dessas partes... O personagem que você precisa usar... É o Crono! E por isso... Que eu preciso... Ter revivido o Crono nesse momento! Eu vou... Deixar a nave aqui! Na real... Nem consigo... Andando até ali, né? Agora que parei pra pensar nisso! Mas... No próximo episódio... Vou estar começando a fazer... Esse... Negócio dimensional! Então... Até o próximo episódio! É nóis!